Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Tiago Miranda dos Santos foi preso na manhã desta quinta-feira por roubar diversos estabelecimentos nas zonas norte e leste. Em um dos assaltos, ele roubou um pet shop e levou filhotes de cachorro e vendeu em um site de compra e venda. O Sisu vai permitir a oferta de vagas na modalidade de ensino à distância. Agora o estudante vai conseguir encaminhar a documentação digitalizada exigida para a matrícula. Moradores do Viver Melhor 2 podem tirar a primeira via grátis do cartão cidadão. O atendimento é realizado das 8 às 14 horas dentro de um ônibus que está estacionado na Avenida da Conquista, próximo à Escola Polícia Militar do local. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de Notícias. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de Notícias.